Música João Batista Libânio é um dos teólogos mais respeitados do Brasil e atua como professor, escritor, conferencista e padre na Arquidiocese de Belo Horizonte. Tendo viajado o mundo, padre Libânio acumula experiências marcantes, como acompanhar de perto o Conselho Vaticano II. Reconhece que sua formação traz traços marcantes dos mestres que encontrou pelo caminho. Foram eles que o introduziram na vida intelectual e despertaram em profundidade seu conceito de respeito e liberdade aos caminhos dos outros. Perto de completar 80 anos, João Batista Libânio, jesuíta, apresenta para a sociedade um olhar agudo e claro sobre os rumos da teologia no Brasil. Música Seja bem-vindo, padre Libânio. Participe do Religare pelo canal interativo ou pela internet. Ligue para a nossa equipe, discando 31-3209-0122. Na internet, acesse tvhorizonte.com.br barra religare. Em nossa página, você pode rever o programa, acessar o blog e nos encontrar nas redes sociais. Padre Libânio, na sua vida como religioso, como teólogo, você viveu um movimento eclesial e um conjunto de mudanças também na sociedade nos últimos anos. Quais eventos você destacaria como os mais relevantes nessa sua experiência? Uma vantagem deve ter quem é velho, na verdade, ter vivido mais tempo. Eu vivi, vamos dizer, meus primeiros anos de vida religiosa, de estudos de filosofia, no pontificado de Pio XII. Então, Pio XII morreu em 58. Portanto, no dia que eu pus o pé em comilhas para começar a teologia, morreu Pio XII. Então, até o início da teologia, eu conheci esse pontificado. E o que me marcou, e que eu acho que marcou um pouco a igreja naquela época, Pio XII era um homem muito culto e teve uma coragem muito grande de debater com as ciências. Ele estava ao par, dizem que quando visitaram o quarto e depois da morte, encontraram os livros sobre a mesa de cientistas das descobertas daquele momento, na década de 50, naturalmente, e que ele procurava debater. E era um homem que, nas suas alocuções, aludia continuamente aos avanços da ciência. Então, nos passou uma igreja enteada com o mundo da ciência. Então, nesse sentido, uma igreja aberta. Agora, ao mesmo tempo, ele tinha uma consciência muito forte do primado. Usando uma palavra mais técnica, mais teológica, é uma figura hierática. Vem de hierós, que é sagrado. Quer dizer, uma pessoa que marcava pela seriedade. Só para dar um pequeno exemplo. Uma vez, o cardeal Béia, que naquela época não era cardeal ainda, mas era confessor dele, levou um grupo de evangélicos para uma audiência e o Papa não disse nada mais do que uma saudação. Aí o cardeal Béia disse, Pio XII, eles esperavam uma palavra. Ele disse, Padre Béia, Papa não improvisa. Ele não tinha preparado, então ele não falou. Ele tinha uma consciência enorme da responsabilidade de cada palavra. Dizem os que o conheceram que ele decorava os seus discursos, andando ali pelo Jardim do Vaticano e os dizia de memória sem mudar uma palavra. Então, essa seriedade, etc. Agora, isso trouxe esse lado positivo. Mas também ele teve muita dificuldade com aquela nova teologia que surgia, que os franceses chamavam de novela de teologia. A nova teologia que foi praticamente lançada logo depois da guerra por um artigo famoso de João Danilu, que naquele momento era um teólogo de ponta, depois ia morrer um cardeal mais centrado, até mais conservador. Naquele momento, essa teologia era uma teologia renovadora. E ele, de certa maneira, bloqueou esse processo com a enciclo humana e generis. Então, nesse sentido, eu vivi um pouco essa tensão de uma abertura enorme para o mundo, uma busca de diálogo com esse mundo e, mais por outro lado, um receio da escolástica, manter a escolástica e contra a teologia nova. Agora, em dois campos, ele foi muito aberto, na liturgia e na escritura. É interessante, tem que dizer isso. A enciclo divina, a planta e o espírito foi um avanço para o estudo da escritura, aceitando o gênero literário e assim por diante. E a liturgia, ele começou as reformas litúrgicas, da Semana Santa e assim por diante. Depois veio João XXIII. Aí foi outra coisa. João XXIII, eu diria teologicamente, não era mais avançado de jeito nenhum que Pio XII. Até mais conservador, mais tradicional. Mas ele tinha uma personalidade. Aí se vê que as pessoas, não é só inteligência, uma personalidade acolhida, de bondade, afetiva. E ficou famosa uma visita que a filha de Khrushchev, fez a ele. E ele trata aquela mulher com uma simplicidade, pergunta o nome dos filhos. E quando ela diz o nome dos filhos, para cada nome de um filho, ele fazia uma referência religiosa. Ah, esse aqui é o nome de um santo, eu tinha uma devoção a esse santo. E o último filho dela, chamava João, em russo, ele diz, olha, que os outros irmãos não ficam ofendidos, mas João é meu nome. Então, quero mandar uma lembrança especial para o João, etc. Agora, esse gesto não tinha nada de político, mas ajudou a quebrar aquele gelo, aquela dificuldade imensa entre a igreja e o mundo comunista, sobretudo na Itália, que o Partido Comunista foi rejeitado por Pio XII, de tal maneira que um católico votasse, seria excluído da igreja. Então, nesse sentido, eu vivi já uma espécie de aurora, de pentecostes da igreja, mais existencial do que teológico. E nesse período, você experimentou ali o Vaticano II, né? É, e foi logo depois. Quando começou João XXIII, eu estava começando a teologia, terminei a teologia em Frankfurt, na Alemanha, estava na França quando morreu João XXIII, o Jesus tem um ano de formação, chama Terceira Provação, estava na França, quando começa o Vaticano II. Aí eu tive uma felicidade enorme de ser destinado para Roma, aí passei tudo o Vaticano II em Roma. Aí, dois contatos importantes, primeiro com os grandes teólogos, aí eu pude conhecer pessoalmente, Rane, Hans Kung, Derlibach, Kuhlman, etc. Aqueles grandes teólogos católicos e evangélicos. E havia um padre de Assisano, que ninguém quase fala dele, o padre Guglielme, muito sagaz, inteligente. Ele convidou todos esses grandes teólogos para falarem para o episcopado brasileiro. Então, ali numa casa ao lado do Pio brasileiro, que se chama Domus Maria, ali havia mais de 200 bispos, 300 bispos, e esses teólogos falaram. Então, nós íamos ouvir. Então, eu ouvia praticamente palestras de todos esses grandes homens. Eu era jovenzinho, tinha acabado a teologia, ainda nem tinha começado meu doutorado. Então, para mim, foi ótimo. E depois, um contato com o episcopado brasileiro, porque eles hospedaram ali ao lado também. Eles iam celebrar missa na nossa capela, para os seminaristas. Então, foi um banho de igreja. E dessa igreja que estava num momento, assim, de grande evolução e ebulição. Que o Conselho Vaticano II começou conservador. De tal maneira que praticamente todos os decretos preparatórios do Vaticano II, exceto da liturgia, foram rejeitados sem serem discutidos. Nem foram dignos de serem discutidos. Ninguém quase repete isso. Todos foram rejeitados pela grande maioria dos bispos. Então, tiveram que construir tudo. Eu diria do nada. Exceto da liturgia, que está um pouco melhor. E aí, aceitaram para debatê-lo. Os outros tiveram que começar. E, sobretudo, o da revelação. Que foi depois o tratado que eu vou lecionar como professor. Aquele que começou, destaca zero, começou na primeira sessão, foi aprovado na última sessão. Foi o único... Atravessou todo o Conselho. Todo o Conselho. Para mostrar que ebulição a igreja vivia nesse momento. E depois, conviveu para o Brasil. E essa experiência no Brasil, como é que foi que você viu esses anos, não é? É, no Brasil, quando eu cheguei, o Brasil estava também num grande processo de transformação. E a igreja estava se abrindo muito. Olha, o Conselho acabou... Mas, politicamente, o cenário era outro. É isso. Eu vou fazer agora um pouco o contraste. Nós cheguei... O Conselho acabou em 65. Eu chego em 69. E tinha acontecido Medellín. Medellín, para quem não está acostumado, é uma reunião que os bispos latino-americanos fizeram na cidade de Medellín, na Colômbia. Que foi o segundo grande encontro dos bispos da América Latina. Onde eles deram um grande passo para frente. A opção para os pobres, comunidade eclesial de base, vida religiosa inserida no meio popular, educação libertadora. Aí houve a influência, tanto daquela linha econômica do Chile, da libertação, e também de Paulo Freire. Então, foi uma igreja... Saiu uma renovadíssima igreja da América Latina de Medellín. É um Vaticano II interpretado a partir da perspectiva latino-americana. Então, essa igreja que comecei a viver aqui no Brasil. E, em 64, portanto, antes de Medellín, e em 68, o AI-5, é tudo o contrário. Então, o contraste era interessante. Uma igreja profética, corajosa, que foi perseguida, alguns padres presos, assassinados, torturados. E a igreja não teve medo. E, nisso, a igreja, os católicos, por exemplo, da Argentina, tiveram inveja de nós. Porque lá a igreja capitulou muito diante do governo militar. E a igreja do Brasil, com os grandes presidentes, eu brinco muito com, ironicamente, a dinastia dos Loxaita, porque havia, foi Dom Ivo e Dom Aloysio, e Dom Aloysio e Dom Ivo, os dois foram presidentes secretários. Esses dois homens são realmente beneméritos para a igreja do Brasil, porque tiveram a coragem de enfrentar. E depois, assim, dois grandes bispos, como Dom Helder e Dom Evaristo Armas. Então, esses homens foram realmente para nós, trabalhando naquele momento, e eu trabalhava com universitários, jovens. Até hoje, esse grupo ainda existe. Agora, quando eu fiz 50 anos de padre, 40 deles se reuniram. Olha, na década de 60, final de 60, início de 70. E eles achavam na igreja um pouquinho de oxigênio que eles não tinham na universidade, porque a repressão já estava lá. Então, nós vivíamos um contraste muito bonito de uma igreja corajosa, profética, aberta, um regime repressivo, alienante, cada vez mais, até 68, que chegou ao auge. E depois o governo Médici foi realmente uma tristeza, talvez os governos piores que nós tivemos em toda a história do Brasil, de repressão, de perversão. Então, nesse sentido, foi muito interessante viver essa experiência. Depois, a experiência mais recente, acho que todo mundo está sabendo que foi os dois últimos pontificados, de João Paulo II e atual pontificado, que é uma igreja que quer retomar de novo o seu caminho, mas, por causa do desgaste, ela perdeu um pouco aquela força profética da igreja do Vaticano II. Quando se fala em retomar o caminho, significa que, de alguma maneira, se pensa ter... Eu tenho a impressão seguinte, o olhar... Você analisa as realidades a partir dos diferentes olhares. Você, professor de filosofia, sabe muito bem disso. Se eu me coloco no olhar da hierarquia, eu vejo o cenário de uma maneira. Se eu me coloco no olhar de um simples fiel, etc., ou de um analista mais sociológico, eu vejo outra coisa. Agora, colocando no olhar da hierarquia, o que eu percebi? Eles achavam que esses movimentos, sobretudo a reforma litúrgica, certos avanços na teologia sistemática, a teologia moral, estavam gerando, esses movimentos, uma certa inquietude nos fiéis. Então, que era necessário uma certa moderação para proteger a fé do fiel. Foi uma expressão claríssima, inclusive, do cardeal Hatzinger, naquela época, cardeal e depois, que hoje é o nosso atual Papa. Ele achava que a hierarquia tem essa... E que os teóricos, às vezes, perturbavam com as suas teorias e as suas reflexões essa fé simples. Então, olhando com o olhar de quem está aí em cima. Sim, claro. Agora, se você olha de baixo, você vai dizer que é um certo freiozinho. Por isso, alguns chamavam de neoconservadorismo. Eu escrevi um livrozinho com a expressão um pouco ambígua, A Volta à Grande Disciplina. Verdade. Que era a expressão tirada de João Paulo I, que ficou 33 dias Papa, e de João Paulo II, que pensava na grande disciplina no sentido positivo. O livro tem uma certa ironiazinha mineira, dizendo que é uma grande disciplina que, às vezes, é pequena. Então, depende do olhar. Agora, quando a gente é honesto, a gente tem que entender que é nas conjunturas, as pessoas que têm responsabilidade, muitas vezes, têm direito de temer. E nós, eu acho que teólogos, temos direito de avançar. Eu queria só citar um fato muito simpático, que quando nós viemos para Belo Horizonte, quem nos acolheu foi Dom João e Dom Serafim, que era bispo auxiliar, mas que nos abriu. E depois, Dom Serafim ficou arcebispo, cardeal de Belo Horizonte, etc. Aí, perguntaram uma vez a Dom Serafim, como é que ele convivia com um grupo de teólogos assim, da Fáginha, tão abertos, etc. Ele respondeu, eu sou bispo, eles são teólogos. Eles não querem ser bispo, então não vão ocupar o meu lugar. Eu também não quero ser teólogo por causa do lugar dele. Então, nós convivemos bem. Então, quando alguém tem essa capacidade, como Dom Serafim teve, dizer, não, os teólogos têm a vocação de provocar, de criar, e eu, como bispo, tenho de olhar o que eu dei no bem da diocese. Então, nós podemos dialogar, e de fato, tivemos uns anos de excelente convivência com a diocese de Belo Horizonte. Vou chamar o intervalo e a gente conversa, continua a conversa. Padre João Batista Libânio conversa hoje conosco sobre o contexto da teologia, os fatos mais marcantes do pensamento teológico nos últimos anos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Tchau. 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 Tchau.